Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é para mostrar para vocês a abertura de caixa da Natura Essas três caixas aqui, e mais essa aqui, foram quatro caixas Essa aqui é uma caixinha bem pequenininha, essas aqui são maiores Então gente, esse pedido aqui já é para montar kits para o final do ano Então tem alguns kits aqui, vou compartilhar com vocês Deixa eu mostrar para vocês o boleto Dividi quatro boletos, aqui está um, dois, três Aqui mais um, e eles ficaram de quatrocentos Ih, cadê? Não está focando Quatrocentos e oitenta e oito e oitenta, então dividi o pedido em quatro vezes Vou abrir aqui agora para poder mostrar melhor para vocês Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Já convido vocês a deixarem um like, se você é novo aí, está me vendo pela primeira vez aqui no canal Não esquece de se inscrever e fazer parte da nossa família Gente, vou começar a mostrar para vocês aqui, ó Essa caixinha menor, eu já abri ela, tá bom? E gente, esse pedido aqui demorou muito para chegar, tá? Foi um pedido que eu fiz Não lembro, gente, mas tem bastante tempo Porque ele atrasou bastante Porque tinha alguns produtos que estavam em falta E ele só ia ter reposição depois de alguns dias, né? Então, não lembro muito bem quando que foi feito o pedido Mas eu lembro que demorou bastante para chegar, tá? Então, tem coisa aqui que eu nem lembro, gente, tá? Não estou muito bem lembrada do que foi que eu tirei, né? Não conferi ainda nada Abri aqui, eu vou mostrar para vocês assim, aleatório, tá? Mas eu sei que eu lembro que eu tirei bastante kits, né? Mas, enfim Vai ter coisa aqui que eu acho que eu nem vou lembrar direito, tá? Isso aqui, acho que é sacolinha, né? Isso aqui é sacola, provavelmente, dos kitzinhos Logo de cara aqui, estou vendo que veio essas amostrinhas, ó Do homem, do humor São, acho que fragrâncias novas, né, ó O humor galáxia Acho que é isso mesmo, ó Aí aqui tem do essencial, do caiaque Mais do caiaque Esse aqui, ó Homem em dom Aí tem mais aqui, ó Do essencial Esse aqui também, ó É Humor Estrela Estelar Acho que é isso, né? Humor Humor estelar, né? Provavelmente são fragrâncias novas, tá bom? Então, gente Eu gostaria de mostrar bem direitinho para vocês, tá? Mas é como eu falei para vocês, né? Eu não lembro o que é kit e o que não é Então, ó Aqui tem creme de barbear Tem essa miniatura aqui, ó Do homem Provavelmente foi de kit, com certeza, né? Aqui tem sabonete líquido Vou mostrando aqui bem aleatório para vocês, tá? Deu corporal Do biografia Aqui, ó Tem esse homem Emotion Emotion? Acho que é isso, né? Emocione Emocione Não sei, gente Tá aí Bom Aí aqui tem sabonete Sabonete em barro Mais sabonete Esse aqui tudo foi de kit, com certeza, né? Esse aqui é o quê? Esse aqui é um sabonete líquido Do biografia também Aí aqui tem mais sabonete, ó Sabonete do humor Aqui óleo do Seve Miniatura Aqui é hidratante Do humor próprio De 100ml Aqui nós temos O quê do Cris? Sabonete líquido Aí aqui, ó Mais miniatura Perfume do homem Aqui pós-barba Sabonete Masculino Caiaco Oceano É um Delcorporal Delcorporal Aí aqui tem outro Delcorporal Do homem natura Aqui mais dois sabonetes, né? E aqui Mais sacolinhas Provavelmente Dos kits Agora eu vou abrir Já abri essas caixas maiores aqui, ó Aí eu vou organizar Pra poder mostrar melhor pra vocês Gente, abri aqui a segunda caixa, ó E aqui tem mais amostrinha Do Essencial Exclusivo Aí aqui tem mais um sabonetinho Do homem, né? Aqui tem um, dois, três, quatro Cinco hidratantes É do Macadamia De 400ml Aí aqui tem Esse aqui acho que foi do Empório É sabonete líquido Para o corpo De 125ml Aí tem um, dois, três, quatro Cinco unidades Aí aqui tem o creme Para o corpo, ó Do Cereja Avelante 200ml Tem dois E aqui tem Aqui embaixo também tem, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis aqui em cima E seis embaixo São sabonetes Né? E Isso aqui foi da outra caixa Aqui tem mais sabonetes Um, dois, três, quatro Cinco, seis Tem mais seis sabonetes Sendo que dois É desse daqui, ó Feliz dia Aqui tem Perfume do Kayak Dois perfumes do Kayak Dois perfumes do Luna Dois perfumes do Luna E aqui tem um Aqui eu tenho É, Boros Splash 200ml Do Luna também Aqui mais dois, né É, perfume do Homem Natura Natura Homem Tem dois Tem quatro E aqui, ó Tem o Deixa eu ver O que é isso aqui Ah, isso aqui é um Desodorante E hidratante corporal De 300ml, ó Do Seven, né E Por último Tem a colônia Do Macadamia também Que eu acredito Que tenha sido O kit, né Aqui tem quatro Ah, e tem esses dois Biografias aqui também, ó Um Dois E essa foi a segunda caixa Agora vamos pra terceira caixa Abri aqui a terceira caixa, pessoal, ó Tem esse montão de sacolinhas aqui Tem bastante, ó Só que tem dois Quatro Seis Oito Dez Aqui tem doze Mas aqui tem mais, ó Aqui tem mais caixa Acho que isso aqui é caixa É Aqui tem uma Duas Três Quatro Cinco caixas E, enfim Que que é isso aqui Que eu não lembro, meu Deus Estorac Não lembro, gente Deve ser uma colônia, né Ó Frescor Com óleo essencial De Estorac Natura Ex Não sei o que que é isso aqui Daqui a pouquinho eu confiro, né Aí aqui tem Perfume do Biografia Isso aqui Deocorporal Desodorante masculino Do Biografia É Colônia Do Kayak Aero Aqui tem um Crisca Aqui tem Online Humor Perfume do Humor Ó Aqui um hidratante Do Crisca Aqui Biografia Sabonete Líquido Aqui mais um Sabonete Líquido É Deocorporal Desodorante Do Kayak Aí aqui tem outro, ó Deocorporal Aliás É Deocorporal Desodorante Aqui tem um Kayak Extremo É um desodorante Também masculino Corporal Aqui tem outro, né Do mesmo Aqui tem um creme Para as mãos Do Natura Homem Aqui outro creme Para as mãos Aqui, isso aqui é o que? Esse é um Deocorporal Desodorante masculino Aí aqui tem mais um Deocorporal Desodorante masculino Aqui tem Outro Deocorporal Do Kayak Esse aqui também é Mais um Ah, gente Não tem sacolinha aqui embaixo Ainda, ó Aqui também tem sacola, tá? Aí aqui é Deocorporal Masculino Do Urbi São dois Aqui tem outro creme Para as mãos Mais dois cremes Para as mãos Do Natura Homem E aqui tem dois É, gel dois em um Para barbear E pós-barba, ó Do Kayak E aqui, como eu falei Para vocês, ó Tem mais uma Mais duas sacolinhas Mais essa revista Aqui, ó Do Ciclo 19 Então, pessoal Esse foi o pedido, né Como vocês puderam ver Tem bastante coisa aqui Para montar kits Já agora Para o final do ano, né Se bem que tem Mais coisa masculino, né Pessoal Tenho que depois Fazer um pedido Voltado Para a área feminina, né Porque tem mais coisa Para homem aqui Os kits, na verdade Que eu tirei Foi mais para homens, né Mas foi esse pedido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau